Então galera, olha só Pra você ter uma ideia Olha isso aqui Acabei de postar o vídeo lá pra vocês, tá bom? E olha esses retornos aqui, tá? A galera maltratando com a Denise aqui, tá? Pegando os shinobis Vários 0x0s aqui Olha só Olha isso aqui Entrou o primeiro dia Já pegou uma na taxa aqui Então galera, olha só Pra você ter uma ideia aqui 0x0 Outro 0x0 Quer aprender, galera A pegar esses 0x0s aqui Olha isso aqui Só resultado top, galera Aqui, ó 0x0s em sequência Em sequência O cara pegou aqui, ó Pegou 2x0s em seguida Aqui, ó De novo Tem pra todos os tipos de banca, galera Pra todos os tipos de banca, tá bom? Então você consegue ter resultados Fora de sério, tá? Fora de comum Tá? Mesmo com bancas minúsculas Bancas pequenas Por isso que eu postei o vídeo Pra vocês lá, tá? Pra vocês terem uma ideia De como é que funciona 12 reais Se tornou 132 reais Tá? Então é isso, galera Você que quer ter Acesso a essas estratégias, tá? Quer ter Ganhos seguros Tá? Dentro de De um grupo sério Que te dá Todo o suporte Que você vai precisar, tá? Com estratégias novas Atualizações Enfim Tudo o que você for precisar Pra fazer As suas operações De forma segura De forma tranquila Chama no link Que tá na descrição Tá bom? Tem os contatos também Tem o nosso site Dá uma olhada lá É bem bacana mesmo Tá? E você consegue ter Lucros bem bacana E também tem as nossas lives Tá? Tem lives de segunda a sexta Comigo Tá? A partir das 19 horas ali Você pega mais ou menos Uma hora e meia Duas horas de live E a gente faz mais ou menos Uns 10% Nessas lives Tá? É muito bacana É super lucrativo E você consegue ter Um retorno Super bacana Tá bom? Então é isso, galera Eu Mais uma vez Agradeço a companhia de vocês Tá bom? Dizer que eu vou trazer Mais conteúdos aqui Porque tava um tempo parado Tá? É... Eu tive alguns problemas pessoais Que eu tinha que resolver Mas já tá tudo certo E vamos voltar As operações normais agora Tchau 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 Tchau